Olá, eu sou o Luiz Oliveira e eu tô aqui dentro de uma X6 2024. E sabe o que eu quero te mostrar nesse carro? Como configurar a temperatura do volante, inclusive do encosto de braço. Já pensou você ter um carro com mesmo desse? Não? Então, vamos lá? Primeira coisa que eu quero, obviamente, te lembrar é que você deve se inscrever no nosso canal. É isso mesmo. Se você não deixar o seu like, se você não se inscrever, não deixar um comentário, dúvida, sugestão, eu vou estar entendendo que eu tô perdendo meu tempo aqui e esse canal tá sendo relevante o bastante pra nós. Então, não vale a pena ficar gastando meu tempo utilizando aqui. Mas, se você comentar e deixar também o seu like sem falar de se inscrever, eu vou entender que realmente faz a diferença. Eu vou permanecer aqui colocando vídeos todos os dias do nosso mercado, ok? Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar é como que funciona. E de cara, você vai clicar no botão menu climatização. É isso mesmo. E conforme você consegue olhar, você vai perceber que logo no canto, do lado esquerdo, tá ali o desenho do volante. E sabe qual que é mais interessante? Você pode colocar muito forte ou então alterar a temperatura dele. E na hora que você muda e altera a temperatura do volante aqui, ele naturalmente vai passar essa mesma temperatura pra cá, ó. Pro seu encosto de braço. Se você colocar o braço aqui, você vai perceber que nessa região tem a temperatura adequada e tá muito prazeroso encostar nesse veículo. Então, entenda algo muito simples, prático e rápido, pra você saber como de verdade funcionam as coisas. Esse veículo é de plataforma mundial. Porque talvez você esteja pensando assim, Luiz, mas pra que um carro que aquece o volante? Então, pense que você estivesse numa situação de neve. Esse carro, inclusive, pra isso, ele tem algumas funções. E até pneus existem preparados pra essas condições. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre o modo de condução Snow, aonde você deve estar comigo aqui, onde eu vou estar falando sobre o X Off-Road da BMW X6. Gostou desse conteúdo? Percebeu? É bem simples, prático e rápido. E você também pode desligar na mesma posição ali. Então, o que eu quero e é onde eu quero te mostrar e levar valor pra você, é que cada um dos detalhes desse carro estão aqui no nosso canal. Você não pode perder, ok? E aí, curtiu? Você acha de verdade que é útil você ter um volante com temperaturas mais elevadas e um encosto de banco também? Sinceramente, você pagaria quanto pra ter o seu volante com a temperatura que você deseja no inverno? Escreve aqui pra mim nos comentários. E claro, não esqueça, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe com o mundo e fique aqui no nosso canal, porque amanhã tem vídeo novo de novo. Combinado? Valeu!